Fala galera do Mundo das Lutas, tudo bem com vocês? O homem tá de volta, o leão tá vivo, faminto que só, Charles Dubronco saiu ainda maior do que entrou no UFC 289. Incrível! O bicho renasceu das cinzas pra vencer Benil Dariush por nocaute técnico no primeiro round. Um round, mais uma vitória por via rápida, finalização de número 31 em 34 vitórias na carreira de Charles Dubronco. O recorde de 20 confrontos finalizados dentro do octógono mais famoso do mundo. O recorde de 19 bônus por performance, deixando Donald Cerrone pra trás. Até inglês o Charlinho meteu na entrevista pós-luta ainda dentro do cage. No país onde ele já tinha perdido por 4 vezes todas por finalização, Charles Dubronco não só quebrou o tabu, ele chegou a ser vaiado em uma das vezes que lutou no Canadá e prometeu que um dia seria aplaudido. Mais do que voltar a vencer, Dubronco se entrega um entretenimento e carisma gigantescos que fizeram o público ir à loucura e responderem a pergunta principal que ele fez dentro do octógono. Quem é o campeão? Dubronco ainda é o número 1 no ranking oficial dos leves e mostrou que ainda tá vivo. Bateu o número 4 de forma impressionante. Logo no início da luta contra Dariush, o Charles cumpriu com o que falou e andou pra frente como todo lutador completo de MMA não só apostou no seu poder de fogo das mãos. A principal arma do brasileiro contra o iraniano foi o chute alto. O Charles conectou uma pesada de direito em Dariush logo no começo da luta e enxergou ali um caminho. Sempre tomando a iniciativa de caçar o rival e fazê-lo circular no octógono, Dubronco avançou e depois de parar no Clint viu a luta ir pro chão. Como previsto, Dariush não teve medo. Gastou um tempo bom ali na guarda do Charles batendo por cima, mas sem muita efetividade. Em casa, o Charles chegou a buscar finalizações, mas não conseguiu nada firme e voltou a lutar de pé. Depois de encaixar outro chute alto de direito, o brasileiro abriu caminho pra vitória. Como o faminto que prometeu, Charles sentiu o bom momento, foi pra cima, conectou no queixo e depois na têmpora de Dariush fez o rival cair e assim alcançou a vitória por nocaute técnico. Mais uma vitória por nocaute, mais uma no primeiro round contra o número 4 no ranking oficial, quebrando a sequência de 8 vitórias consecutivas do rival. Absurdo, tá? Mais do que o reencontro com as vitórias, o Charles deu show na sua entrada e depois da luta na hora da comemoração também. A emoção que ele transbordou ao caminhar em direção ao Cade, assim como no momento pós-vitória, fizeram o público abraçá-lo. O público ficou tão feliz, tão empolgado com a vitória do Dubronx, que parecia que o cara tava lutando no Brasil. Detalhe que toda essa emoção que transborda foi muito bem representada pelos treinadores do Charles. Diego Lima e Jorge Patino Macaco estavam caindo em lágrimas dentro do Cade, vendo o momento de glória do seu pupilo. E é incrível o poder de cativar que o Charles tem. É muito difícil você não se envolver com a história e com a personalidade do brasileiro, que até inglês falou no início da sua entrevista pós-luta. Alô Vancouver, alô Canadá. Oi, desculpa, meu inglês é fraco. Muito obrigado pelo apoio. Tenho grandes fãs. Charles Oliveira é um grande campeão. O campeão tem nome. É Charles Oliveira, irmão. Completamente tomado pela adrenalina, o brasileiro ainda se atrever a falar inglês diante do mundo inteiro, até um ato de coragem. Mas depois, em português, ele falou o que ele achou da luta e do seu futuro. Eu só preciso vir aqui e fazer o que eu tô falando. Vocês viram 10% do Charles hoje? Não, porque vocês viram 120%. Eu tô pronto. O campeão se chama Charles Oliveira. Todo respeito ao Benio Dariush, mas olha só. Dana, please, eu preciso ser o próximo, o próximo da fila. Onde você quer que eu vá? Lá na casa dele? Eu tô pronto. Quando falo pra vocês que minha mão tá pesada, ela tá pronta pra isso. Eu não quero saber o que vão falar, eu só quero fazer. Quem é o campeão? Quando o Charles perguntou quem era o campeão com o microfone na mão, a arena no Canadá foi simplesmente abaixo. O domínio e o brilho do brasileiro foram muito além do octógono no UFC 289. Isso mostra o potencial que ele tem de cativar ainda mais as pessoas e se popularizar ao redor do mundo inteiro. O brasileiro definitivamente escreve mais um capítulo especial na sua história e se torna o nome ainda mais forte e ainda maior no esporte. Aos 33 anos e com 44 lutas na sua carreira no MMA, Charles Dubronx não vai a lugar nenhum. O homem mandou um recado claro com a vitória contra Benio Dariush. Ele vai correr atrás do ouro mais uma vez. Mas e aí? Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da vitória de Charles Dubronx contra Benio Dariush no UFC 289? O que vocês conseguem enxergar no futuro do Charlinho? Comenta aí. O que vocês acharam da vitória? O que vocês acharam da vitória? Oi, vocês acharam da vitória?